Está na hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre o parecer elaborado por um grupo de juristas a respeito de supostos crimes cometidos pelo presidente Bolsonaro na pandemia e possíveis desdobramentos jurídicos. Eu converso com o Miguel Reale Júnior, que é jurista, ex-ministro da Justiça e auxiliar jurídico da CPI da Covid. Então, Miguel Reale, boa noite. Boa noite, grande satisfação estar no seu programa. Bom, eu quero saber mais sobre esse relatório, o parecer que mostrou aí uma série de crimes, eu tenho uma listagem enorme, como que responsabilidade pela violação de garantias individuais, epidemia, inflação de medida sanitária. O senhor acha que tudo isso caracteriza crimes suficientes para se abrir um processo de impeachment para outras implicações jurídicas? Sim, a primeira parte do parecer é todo o desenvolvimento da caracterização de um crime de responsabilidade consistente no desrespeito aos dois valores fundamentais de direitos individuais e sociais, o direito à vida e o direito à saúde. E por que isso? Porque a obra, o conjunto da obra é que revela qual era a ideia mestra que presidiu a atitude do governo federal e muito especialmente a atitude do presidente da república. Era a imunização de rebanho. Repetidamente, o presidente dizia que era necessário que 60, 70% da população fosse infectada e que quando se alcançasse esse número extraordinário de 60, 70%, aí sim que desapareceria a epidemia. Enquanto isso, deixasse quem não fosse mais suscetível a contrair a doença, livre para trabalhar, o que importava era trabalhar, atividade econômica e como compensação a essa atuação das pessoas livremente sem qualquer cuidado e precaução, sem impedir aglomeração, sem quarentena, sem uso de máscara, sem álcool gel, sem álcool gel, nenhuma preocupação de precaução à doença, as pessoas deveriam trabalhar e como compensação haveria um remédio salvador, que era a cloroquina. A cloroquina ou kit precoce, kit covid, o traticove, que era uma composição de remédios, cloroquina com a citromicina e zinco, coisas dessa natureza, que sabidamente não estavam dando resultado, a OMS já tinha declarado que esse remédio não tinha qualquer eficácia para combater ou prevenir a covid, pelo contrário, ele tinha efeitos colaterais graves de ordem cardiológica ou inclusive atingindo a vista. Então, essa era a ideia, isso que prevaleceu, a unidade de rebanho e com uma orientação que não era só do presidente, era também do Ministério da Economia, era o líder do governo na Câmara, Ricardo Basco repetiu isso várias vezes, era uma posição de governo como política de governamental, de desprezo total à vida. A gente vê muitas críticas pelo fato de a CPI dar aparência, em muitas ocasiões, de uma conotação política, de um posicionamento contrário ao presidente desde o começo. E a gente sabe que qualquer punição passa também por uma condição política. Como nós tivemos o impeachment de Dilma Rousseff, houve uma disposição de se levar adiante o processo. Agora, em relação à CPI, independentemente do que venha do relatório, mesmo com esse parecer que o senhor e o grupo de juristas apresentou, vai depender do encaminhamento da PGR. Inclusive, a CPI já falou da possibilidade de recorrer ao STF caso a PGR segure o processo, o relatório final. O senhor vê condições de encaminhamento desafiando essa resistência política que possa haver? E como é que o senhor vê essas críticas? O depoimento ontem da advogada Bruna Morato é extremamente comovente. Ela confirma, através desses fatos específicos ligados à Prevent Senior, aquilo que já consta do parecer, ou seja, a substituição de qualquer precaução por medidas paliativas, por medidas de prevenção, de tratamento precoce, sabidamente ineficazes. A Organização Mundial de Saúde já se tinha colocado contra a cloroquina, a Organização Pan-Americana de Saúde, o Conselho Nacional de Saúde. Ou seja, insistir nisso era uma forma de dizer, não precisa tomar nenhuma medida de precaução, não vamos fechar a economia, não vamos fechar nenhum serviço que não seja essencial, vamos deixar livre para a atuação da sociedade, porque tem um remédio salvador, e é o Trat-Cov, e isso é que foi feito. Inclusive, para liberar leitos, as pessoas saíam do hospital no momento de necessidade, de atendimento, para irem para suas residências, para tomar a cloroquina, e depois, quando voltavam, ainda eram levadas a uma espécie, nem é a eutanásia, porque a eutanásia tem exigências muito estritas, mas de ser sujeito apenas a medidas paliativas, que apenas acompanham o agravamento da doença sem dor. Ou seja, é um quadro horroroso, e realmente eu quero saber como é que a Câmara dos Deputados, como é que o Arthur Lira vai reagir em frente a essa massa de documentos, de fatos, que mostram crimes de responsabilidade, crimes contra a saúde pública, crimes contra a paz pública de incitamento, e crimes de prevaricação, quando o presidente soube dos fatos envolvendo uma empresa intermediária de venda de vacinas, a Precisa, e não tomou providência de apuração das responsabilidades, inclusive, crime contra a humanidade consistente no tratamento que foi dado a duas específicas comunidades, a comunidade indígena e Manaus, no início do ano em curso. Ou seja... Doutor Miguel Reale, no caso de PGR, não levar adiante o processo, é isso que eu estava questionando, qual que seria o encaminhamento jurídico, a alternativa para se ver um processo efetivo, com base nesse parecer que o senhor apresentou, por exemplo? Bem, evidentemente que se está na mão do procurador, dele procurou ou não procurou as ações penais pelos crimes que estão, a nosso ver, caracterizados, pode a CPI apresentar isso ao Supremo Tribunal Federal, que envia para o procurador, mas isso pode criar um constrangimento ao procurador, mas não impõe ao procurador, que propõe a ação. Eu quero ver o procurador fundamentar um pedido de arquivamento desses fatos, eu gostaria muito de ver. E tem uma outra questão também, porque o relatório final da CPI deve ser encaminhado ao Tribunal Penal Internacional em Haia, na Holanda, e nós temos a única juíza brasileira que participou desse tribunal, que atuou na corte, ela acredita que há prova abundante para justificar a abertura de impeachment, só que no tribunal o processo só seria possível a partir da análise do procurador. Então, tem esse outro aspecto também internacional. E o próprio presidente Bolsonaro se posicionou junto à comunidade internacional na Assembleia da ONU, defendendo novamente o kit precoce de combate à Covid, dizendo que ele não foi vacinado. Então, ele assume uma postura que o senhor vê indícios de crime, mas que para o presidente ele está fazendo o melhor em relação à pandemia. É uma desculpa que o presidente dá de reafirmar, era sabido, seria inaceitável que alguém na presidência da República dissesse que estava fazendo o melhor quando as mortes se avolumavam a cada dia, por ausência das medidas de precaução, por impedimento de compra das vacinas, por conspiração contra as vacinas, por determinar, vetar a lei que estabelecia o uso de máscara, por estabelecer que os serviços essenciais deviam ser ampliados, de forma a que até atividades como academia e cabeleireiro deviam estar funcionando e abertas, sendo esses locais focos de doença. Ou seja, sem dúvida nenhuma, uma ausência de caráter, está dizendo que não sabia e que estava fazendo o melhor. É lógico, o que ele pode dizer hoje? Ele só pode dizer que estava tentando fazer o melhor, só que na verdade ele sabia que estava fazendo o pior, porque a intenção dele não era defender a saúde, a vida e a saúde. Então, o interesse dele era não ter prejuízos eleitorais e achando que a economia sofrendo um debate, ele teria repercussões graves eleitorais que recairiam sobre o seu colo. Então, deixa... Doutor Miguel Reale Júnior, chegamos ao final do nosso tempo, eu agradeço muito a sua participação, doutor Miguel Reale Júnior, que é jurista, ex-ministro da Justiça, muito obrigada mais uma vez, uma boa noite. Boa noite. Boa noite.